Hã? Você vem com o coche. Ae, ae. Para receber a vida. Para receber a vida de nação. Para receber. A e, para receber a vida? Para receber a vida, para receber. Para receber a vida. Sim. E a mizi? E a mizi. A a mizi. Eu tenho três crianças, dois podem e sem relembrar. Um barley de outro, um com a outra dor, não tem problema. Meu pai tem aqui, meu pecado está no meu coração. Eu não consigo fazer a necessidade, não consigo comer, não consigo comer para o种. Um barco de água de água. Com a água de água na casa. Com a água da água nesa. Eu ainda tinha 3 anos antes de casa. Com a água da água e lá. Eu gostaria de fazer isso. Obrigado.